A Polícia Federal deflagrou na última quarta-feira uma operação destinada a apurar desvio de mais de 1 milhão de reais de clientes da Caixa Econômica Federal aqui de Itatiba. A investigação teve início em julho de 2023, a partir de informações fornecidas pela própria Corregedoria da Caixa Econômica Federal. Os indícios colhidos apontam que o investigado, entre outubro e novembro de 2022, enquanto era gerente da Caixa Econômica Federal, localizada aqui próximo da Praça da Bandeira, fraudou cinco contas de clientes idosos, todas com saldo elevado, sem movimentação recente, desviando mais de 1 milhão de reais. O crime envolvia a função de gerente, onde solicitava novos cartões para movimentações das contas e também modificação e adulteração de senha e cadastro. Além disso, também a modificação de cadastro da Internet Bank. De posse dos cartões novos e também das senhas novas e o acesso à Internet Bank, foram efetuados pagamentos, saques, transferências para a conta de terceiros, a função de PIX e também compras na função de débito. Além disso, nesta última quarta-feira, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, ambos em amparo, expedidos pela Primeira Vara Federal de Bragança Paulista, em endereços residenciais ligados ao investigado. As buscas são para encontrar documentos que possam dar a ligação do investigado com este caso e também possíveis envolvimentos de terceiro. Na operação, a PF conseguiu apreender celulares, veículos e itens de luxo. Objetos esses que podem ter sido adquiridos com o dinheiro das vítimas. A pena prevista para esse tipo de crime pode chegar a 12 anos de prisão. O gerente foi afastado de suas funções e demitido pela Caixa e seu nome não foi divulgado pela Polícia Federal.